Ainda tão solta, falou de putaria, chama o homem O beco escuro, eu e ela, na madruga da favela O refletor da rua quebrado, mas nós acendemos a vela Uma cabura de leve e uma soca da bruta A brisa subi pra mente, faz ela descer capô Eu vou botar tu pra mamar Mas escondido comigo, que seus pais nem ia gostar Eu vou botar tu pra mamar Faz escondido comigo, que seus pais nem ia gostar Faz escondido comigo, que seus pais nem ia gostar Eu vou botar tu pra mamar Faz escondido comigo, que seus pais nem ia gostar Faz escondido comigo, que seus pais nem ia gostar Pica original Pica original Pica original Pica original Ainda tão salto Falou de putaria, chama o homem É de quem fica original Um beco escuro, eu e ela Na madruga da favela, o refletor da rua quebrada Mas nós acendemos a vela Uma cabura de leve E uma soca da bruta A brisa subi pra mente Faz ela descer capona Eu vou botar tu pra mamar Faz escondido comigo Que seus pais lhe ia gostar Eu vou botar tu pra mamar Faz escondido comigo Que seus pais lhe ia gostar Faz escondido comigo Que seus pais lhe ia gostar Eu vou botar tu pra mamar Faz escondido comigo Que seus pais lhe ia gostar Faz escondido comigo Que seus pais lhe ia gostar Pica original Que seus pais lhe ia gostar Que seus pais lhe ia gostar Que seus pais lhe ia gostar Faz escondido comigo Que seus pais lhe ia gostar Porque teowce e tem a se Que seu pais lhe ia gostar Que seu pais lhe ia gostar